Olá pessoal, bom dia. Aqui para mim são 11h10. Então assim, pessoal, lembra que eu falei para vocês, que eu ia trazer para vocês um vídeo sobre reiki fitoterápico etérico. E assim, o que é o reiki fitoterápico etérico? Tem que trazer através da imposição de mãos e aliado à energia reiki, que é a sabedoria universal, mais a energia aqui, que é a energia vital, junto com a energia etérica de toda a erva que existe ou que já existiu aqui no planeta Terra. Mas Felipe, dá para trazer energia etérica das ervas extintas? E assim, qualquer erva, qualquer planta, você pode trazer a energia fitoterápica e fitoenergética. O que seria a fitoterápica? A fitoterápica atua na harmonização dos campos físicos. A fitoenergética vai atuar na harmonização dos campos energéticos. Na verdade, tudo auxilia, acontecem com os outros em total sincronicidade. Assim como o nosso organismo, que precisa de cada um dos órgãos para funcionar. Cada um tem a sua função, mas eles têm aí que agir todo mundo junto, sincronizado. E assim é com todas as virtudes das plantas, dos cristais e de qualquer pessoa também. Tudo é sincronizado, tá? O universo age sincronizadamente em tudo, tá? Tu vai olhar para a astrologia mais ou menos a mesma coisa. Mas falando do rei fitoterápica etérica, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, com a energia de imposição de mãos, intencionando uma determinada erva ou pedindo para que a energia rei fitoterápica etérica, em sua infinita sabedoria, traga para essa água aquilo que eu necessito e mereço, aquilo que vai harmonizar os meus campos. Eu posso fazer um banho, posso colocar a erva aqui e usar essa água energizada através do rei fitoterápica etérica e posso tomar um banho com essa água. E a mesma coisa que tomar um banho com a erva física. Eu posso, né, nutrir com mais força e mais vitalidade uma planta. Eu posso harmonizar ambientes, né? Isso tudo através de quê? No rei que eu sou, a gente não faz o chocurei nas paredes ou em algumas coisas para energizar e harmonizar meus alimentos, enfim. Com as ervas, com o rei fitoterápica, é a mesma coisa, tá? E, eu digo mais, eu digo muito mais, tá? Com a energia das ervas, com a sabedoria das ervas, as funções, os aspectos nocivos das ervas, o tóxico não vem. Porque a energia, em sua infinita sabedoria, ela traz a energia, né, somente daquilo que vai ser benéfico, daquilo que é para o bem maior, né? Então, pessoal, esse é o rei fitoterápico etérico. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser saber mais informações, entre em contato. O curso vai acontecer no dia 24, né? Eu esqueci, era para ter coisas aqui, mas eu não vou fazer outro vídeo, tá? A intenção não é ser perfeito, a intenção é trazer informação, tá? Então, assim... O curso vai ser no dia 24, uma quarta-feira, a partir das 19 horas, tá? Eu vou estar oferecendo a apostila, a sintonização e o certificado digital, o valor da energia de troca é 200 reais. Se interessou, sentiu o chamado, bora, bora participar, que no curso eu vou fazer várias práticas, várias técnicas, várias práticas, você colocar a energia na água, onde? Seja para ti ou para uma outra pessoa. Pode, pode, tá, pessoal? É uma possibilidade. Pode acontecer da água mudar de cor, mudar de sabor, mudar de cheiro. Mas é uma possibilidade. Depende muito da abertura e da receptividade de cada um, tá? Vamos fazer a prática de uma erva se apresentar para ti. A sintonização, você vai conhecer um monte de coisa bem legal. Eu garanto para vocês que é uma energia bem incrível. Vou estar dando dicas de como trabalhar, vou estar dando um monte de suporte, sem contar que o meu suporte é vitalício. Aluno meu sempre tem contato meu. Pode me chamar e conversar comigo na hora que desejar. Paz e luz. Namastê. Aguardo vocês. Se interessou, chama. Não hesita. Pode chamar que eu estou aguardando todos vocês. Paz e luz. Namastê. Beijo no coração de todos. Aliás. Hoje.